Tem 5 processos, 48.500, 48.30, 2.012 e 43. Pedido formulado pela empresa Porto do P100, de geração de energia SA, de afastamento parcial da aplicação da resolução normativa 165-2005, ao atraso do início da operação comercial da UTE P1001. Diretor relator, doutor André Pepitone, e agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Eu acabei de mandar aqui para o Paulo TRD, deve estar sendo disponibilizado para todo mundo. Em 12 de julho de 2012, a Porto do P100 informou que a UTE P1001 não entraria em operação comercial na data prevista no cronograma vigente, 23 de julho de 2012, e requeriu o afastamento dos incisos 2º, 3º e 4º do artigo 3º da resolução normativa 165-2005, a fim de que seja considerado, para fim de repasse dos custos de aquisição de energia de substituição de lastro, o menor valor entre o do contrato de compra de energia celebrado para lastrear sua venda no ACR, e o preço da energia no contrato de venda original, entendido para o CCRs por disponibilidade, como custo que o consumidor teria caso a usina estivesse em operação comercial, ou seja, a receita fixa adicionada do menor valor entre o PLD e o CVU. Por meio da nota técnica 90 de 2012, a senhora opinou pelo não acatamento da proposta formulada pela Porto do P100, a qual faria com que as distribuidoras e, consequentemente, o consumidor final, ficassem expostas à variação do PLD, situação contrária à pretendida pela resolução 165-2002. Na 48ª reunião pública de 2012, o diretor relatou André Peptoni e votou por considerar, para fim de repasse, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição de lastro e o custo mensal do CCR por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação comercial. Concluída a fase de discussão, pediu vista dos autos. Após promover o retorno do processo para julgamento, retirei o processo de pauta em razão de parte do encaminhamento do caso estar fundamentado em dispositivos da proposta de resolução normativa, estabelece as condições para a contratação de energia elétrica em caso de atraso do início da operação comercial de unidade geradora ou empreendimento de importação, a qual foi objeto de pedido de vista do diretor André Peptoni naquela mesma reunião. Não é o relatório. Procuradoria. É vista também de português. O cerne da controvérsia no caso concreto diz respeitar a aplicabilidade ou não do parâmetro fixado no inciso 4º do artigo 3º da Resolução Normativa 165 de 2005, preço da energia no contrato de venda original. No ponto, destaca-se que desde 30 de março de 2009, quando da edição do despacho 1.203 de 2009 sem SRG, está definido que tal valor corresponde ao índice de custo-benefício da respectiva usina atualizado pelo IPCA na data base do reajuste tarifário do comprador, respeitado o prazo mínimo legal de 12 meses, com base no IPCA do mês de realização do leilão. O despacho 4573 de 2009, o qual consubstancia a decisão tomada no primeiro precedente em que a diretoria afastou a aplicação da Resolução Normativa 165 de 2005, data de 8 de dezembro de 2009. Com efeito, desde antes de a diretoria inaugurar o afastamento da Resolução Normativa 165 de 2005, já estava definido que nos CCARs, por disponibilidade, o preço da energia do contrato de venda original corresponde ao ICB, sem que essa definição tenha sido alterada nos diversos precedentes de afastamento da referida resolução. A inovação pretendida pela Porto do PCM reside, pois, na proposta de desconsideração do ICB como preço da energia no contrato de venda original, o qual passaria a ser, no ICSAR, por disponibilidade, o custo que o consumidor teria caso o usina estivesse em operação comercial, ou seja, a receita fixa adicionada do menor valor entre o PLD e o CVU. Ao fundamentar seu voto, o diretor relator sustentou que, para avaliar qual seria o custo do contrato do leilão no caso concreto, seria necessário simular os gastos em que as distribuidoras incorreriam caso o ICSARs, por disponibilidade, estivessem sendo executados, como se a usina em operação comercial estivesse. Dois fundamentos levam à divergência quanto ao entendimento de que o repasse do custo do contrato de reposição de laço deveria ser limitado àquele que seria suportado pela distribuidora e repassado ao consumidor, caso a usina estivesse em operação comercial. A Lei nº 10.848 e o Decreto nº 5.163 determinam que, nos contratos por disponibilidade, um risco hidrológico será assumido pelo comprador. Na contratação por disponibilidade, o agente comprador paga ao vendedor, quando do início do período de suprimento, receita fixa para que a usina fique disponível para despacho comandado pelo operador do sistema. Nos períodos em que o CMO é inferior ao custo variável da usina, a distribuidora adquire no mercado de curto prazo energia no mutante ao equivalente contratado e repassa essa exposição financeira negativa ao consumidor final. Para os períodos em que o CMO é igual ou maior ao custo variável da usina contratada por disponibilidade, a despesa do agente de distribuição para aquisição de energia contratada corresponde ao ressarcimento dos custos variáveis incorridos pelo vendedor na produção da referida energia. Em razão do disposto na Resolução Normativa 165, combinada com o despacho 1203-2009-100-SRG, a transferência do risco hidrológico acontece somente quando a usina entra em operação comercial, expandindo o parque gerador do país. Na alternativa proposta no voto do diretor-relator, o consumidor teria de suportar o risco de variação do CMO antes da entrada na operação comercial da usina, o que conflita com o bloco normativo formado pela Resolução 165 e o despacho 1203. Portanto, conclui-se que a circunstância de se considerar, para efeitos de cálculo do custo do contrato por disponibilidade, que a UTEP-101 estava em operação, sem que de fato estivesse, acaba por alterar, depois do custo realizado, a alocação de custo e risco normativamente definida, o que colidiria com o princípio da irretroatividade. É possível entender o despacho como ato interpretativo do inciso 4º do artigo 3º da Resolução Normativa 165, ou seja, como ato que sedimentou a interpretação de que seria o preço da energia no contrato de venda original. Nessa linha, o voto do diretor-relator não veicularia nova definição normativa para situações como a presente, mas sim interpretação alternativa do alcance do inciso 4º do artigo 3º da Resolução Normativa 165-2005. Ocorre que, em virtude de haver interpretação pré-existente definida em março de 2009, e aplicada desde então, a alternativa de interpretação apresentada pelo diretor-relator, cujo mérito reconheceu, sugeriu que fosse contemplada na proposta de revisão da Resolução 65, não pode retroagir sob pena de ofensa o artigo 2º do parágrafo único, inciso 13, da Lei nº 97.8.4.199, segundo o qual é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Ademais, o atraso da usina contribuiu para a majoração do PLD e, consequentemente, para o aumento do custo de aquisição de energia no mercado de curto prazo, com a repassada ao consumidor final. Caso usinas geradoras 1 e 2 da P101 tivessem entrado em operação na data prevista no crônico do caminamento de vigente, o PLD de julho seria de R$ 91,00 e não de R$ 96,00. Na segunda semana de janeiro de 2013, devido a não entrar em operação comercial da unidade 2 da UTEP em 101, o PLD foi de R$ 565,00 em vez de R$ 551,00. Nesse sentido, verifica-se a improcedência da premissa de que o custo equivalente ao que seria a operação da usina asseguraria neutralidade para o consumidor, uma vez que se a usina estivesse em operação comercial, o consumidor suportaria PLD menor. Nesse sentido, até que sobrevenha a nova resolução normativa que incida sobre o caso concreto, deve-se considerar como limite de repasse o menor valor entre aquele correspondente ao contrato de recomposição de lastro e o ICB do leilão, o qual, como já demonstrado anteriormente, representa o preço da energia no contrato de venda original. Ressalva-se que caso o menor valor entre tais créditos seja o ICB, o repasse deverá ser feito sem a aplicação das alíneas A a E do inciso 4º, que impõe o decaimento no tempo do valor pago ao gerador. Isso porque tal dispositivo visa conferir sinal econômico para que o agente envide seus melhores esforços para a conclusão do empreendimento, postura essa que já se observa da porta do PCEM no caso concreto. Com efeito, o escoamento da energia gerada pela primeira unidade geradora da PCEM-1 só foi possível em virtude da construção, pelo próprio agente, de conexão provisória à subestação CAUIP, o que, segundo a Lega Porto do PCEM, demandou um investimento de R$ 16 milhões. Sem a conexão provisória em questão, o escoamento da energia teria de aguardar a conclusão da linha de transmissão definitiva do TEP-101, subestação CAUIP, em 230 KV, sob a responsabilidade da CHESP, cuja entrada em operação comercial está prevista para julho de 2013. Ademais, consoante demonstrado pela porta do PCEM, a segunda unidade geradora somente não entrou em operação até a presente data porque foram constatados problemas nos testes dos equipamentos eletromecânicos, testes esses que, por sua vez, só foram possíveis devido à construção de linha de transmissão provisória. A luz desse cenário, também devem ser afastados os parâmetros definidos nos incisos 2 e 3 do artigo 3º da Resolução 165 de 2005, quais sejam o PLD acrescido de 10% e o custo variável unitário. O PLD acrescido de 10% é afastado em diversos precedentes da diretoria em que se verifica a diligência do agente. Já o CVU apresenta, em regra, valor superior ao ICB, sobretudo em relação às usinas termoelétricas a gás natural, óleo diesel e óleo combustível. Por essa razão, a diretoria não precisou enfrentar discussão quanto à aplicação do CVU como parâmetro de repasse. Para usinas a biomassa, com CVU nulo, os parâmetros de repasse se restringem ao PLD acrescido de 10%, o preço do contrato de recomposição de lastre e o preço do contrato original, com supressão do CVU como parâmetro, conforme definido no item 46.1 do módulo das regras de comercialização aplicável ao cálculo da receita de venda de CCRs aprovado pela normativa 533 de 2013. Isso decorre da circunstância de que, em razão de o CVU de biomassa ser nulo, a aplicação desse parâmetro para efeito de repasse levaria a faturamento nulo. Também decorre do reconhecimento de que, embora a definição do preço de energia vinculado à usina passe pela consideração do CVU, não se afigura razoável comparar o preço do contrato de venda original com o componente de custo considerado na formulação de proposta que resulta no lance submetido pelo agente vendedor no leilão. Portanto, verifica-se que, para usinas termoelétricas com CVU nulo ou com CVU superior ao preço do contrato de venda original, o preço de repasse não é influenciado pelo parâmetro definido no inciso 2º do artigo 3º da Resolução Nativa 65 de 2005. Entretanto, a UTE-Porto do P101, por utilizar carvão mineral como combustível, representa caso concreto em que a consideração do CVU tem impacto no preço de repasse, pois o seu custo variável de geração é inferior ao preço do contrato de venda original dado pelo valor atualizado do ICB nos termos do despacho 1203 de 2009 sem SRG. Percebe-se, assim, que manter o CVU como parâmetro de repasse para usina termoelétrica com CVU baixo faria com que o agente correspondente estivesse em situação isolada e pior do que a do agente com CVU alto e a do agente com CVU nulo. Com efeito, a adoção do CVU na definição do preço de repasse conduziria a sinal econômico adequado na medida em que o agente de geração que resolve implantar termoelétrica com CVU baixo usina S que, sob o aspecto da programação da operação, contribuirá de forma efetiva na redução do custo global de geração, submeter-se-ia a risco de perceber valor de repasse menor do que o correspondente a termoelétrica se conceveu mais elevado, independentemente do preço do contrato original ou do preço do contrato de recomposição de lastra. Do expor-se considerando que consta do processo em tela, voto por determinar que, enquanto permanecer em vigor a resolução normativa 165 de 2005, seja considerado, na recomposição de lastra efetuada pela Porto do PC em geração de energia SA para fim de repasse aos contratos originais e, consequentemente, às tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor da energia do contrato de recomposição de lastra e o índice de custo-benefício da UTP 101, atualizado nos termos do despacho 1203 de 2009 sem SRG. É o voto. Ok, discussão. Vou convocar, senhores diretores, que eu mantenho o meu entendimento do voto original, onde a gente repercute as diversas decisões tomadas pelo colegiado, que é sempre permitir que seja ressarcido o menor valor entre a recomposição de lastro e o valor do CCAR. E o valor do CCAR é aquele que é pago pelo consumidor e o próprio CCAR traz a fórmula de cálculo de seu valor, que é o PLD. Como essa análise aqui nós estamos avaliando o contrato de curto prazo, é só aplicar o PLD e, como é feito passado, é o PLD daquele mês que já é amplamente conhecido. Essa discussão de se aplicar o ICB, que de fato teve logo nos primeiros julgados, o caso do Polo de Camaçari, Camaçari-Murici, Arembep, Epesa, foi aplicada a decisão de se usar o ICB no lugar do PLD, mas eu só lembro aos senhores o cenário em que a decisão foi tomada. Essa decisão foi tomada em um cenário de PLD baixo, em que o ICB não impactaria em nada na condição do contrato. Eu acho que isso é importante. Nós fizemos várias, já tomamos várias decisões a respeito de processo de afastar o 165 ou não e pontualmente, em cada caso, nós analisamos as circunstâncias daquele caso. E no caso presente, eu acho que o caso já está maduro, sim, para a deliberação e que deveria ser avaliada as circunstâncias do caso, onde nós estamos tratando de um período de PLD alto. Então, no PLD, num valor muito superior ao ICB, talvez, eu acho que é importante que a gente traga a lume aqui a considerar o cenário em que está sendo feita a análise. Nós estamos falando de um cenário de PLD bastante alto, fato que é uma inovação em relação aos precedentes que já analisamos a respeito das térmicas do CER. E outro ponto só que eu reforço é que em todas as decisões, como no caso das hidráulicas, que é o julgamento mais comum, a gente sempre preserva o valor da recomposição de lastro ou o que seria pago pelo consumidor. E, nesse caso, eu não vejo condições para atuarmos de forma diferente. O valor da recomposição de lastro está sendo apresentada, é de fácil verificação. E o valor do contrato a ser pago pelo consumidor, que é o limite, ou seja, tem que proteger o consumidor. Também é só a aplicação da fórmula que está no CER. Então, eu mantenho a manifestação de meu voto original. Eu achava que, não sei porquê, na minha cabeça, eu achava que esse assunto ainda tinha resolvido, que é o ICB virtual ou aplicar... De fato, o tema... O Julião tem uma certa razão, porque a resolução 165 ainda está em vigor, portanto, na vigência dela é interessante manter as decisões como algumas outras que nós já tínhamos tomado lá atrás. Embora eu tivesse resistido à proposta de... Que foi, acho que originalmente do André, de calcular o ICB tal como se a usina tivesse sido despachada, eu acho que, de fato, é um avanço, porque como o caso mais... O mais normal que acontece é a substituição do contrato quando o PLD é baixo, e nessa situação ele se torna melhor para o consumidor. Então, eu acho que era uma boa ideia. Eu aí, mas sei que já estava resolvido, mas agora depois lembrei, o Julião, de fato, ele pediu vista do processo. Mas eu acho que o avanço, embora eu mesmo resistia antes, acho que é um avanço importante. Por isso que eu acho que eu também, eu acho que a minha opinião, eu acho que eu não sei se teria como mudar agora. Eu acho que os argumentos do André apresentados antes me convenceram lá atrás, quando eu mesmo tinha dúvida se era melhor assim ou da maneira que nós praticávamos antes. Mas eu achava que essa discussão já tinha morrido. Aqui, do João, eu entendi que, do seu ponto de vista até conceitual, de usar o que foi denominado de ICB online, até do seu ponto de vista conceitual, ela já avançou bem, eu tenho a mesma lembrança que o doutor Edivaldo, mas aqui é uma questão mais do rito próprio desse processo. Isso quer dizer, ele está sendo deliberado no momento em que a regra que melhor explicita essa questão do ICB online, que não é interpretação até então praticada pela ANEL, ela não seria recomendável utilizar, agora mudando uma interpretação antes da regra entrar em vigor. Porque a regra ainda não aprovamos, é isso, em resumo. É isso, doutor. Eu acompanho o voto do... O voto do diretor André, ele afasta todo o artigo 3º da resolução 65, aí fixa como valor de repasse o preço do contrato de recomposição ou o chamado ICB online, que é o custo da usina caso ela estivesse em operação, o custo que o consumidor enxergaria. Para chegar a esse resultado, a gente tem que afastar o PLD mais 10 e nos vários precedentes em que nós julgamos, a gente já afastou em situações como essa. Tem que afastar também o CVU, isso a gente nunca havia feito, o próprio voto do doutor André não trazia uma abordagem sobre o CVU, mas aí eu fiz uma análise e concluí, cheguei à mesma conclusão do doutor André de que ele deve se afastar, embora não tenha expressamente isso tratado no voto do relator. Mas acho que a gente deve afastar o CVU também. Afastar o CVU como? Porque o CVU nesse caso, como ela é uma térmica, porque o CVU é um dos parâmetros de repasse, certo? É CVU, PLD mais 10%, preço do contrato de recomposição ou preço do contrato original. O CVU de uma térmica, a biomassa, a gente já afasta sem nunca ter julgado, a própria área já afasta, as regras de comercialização afastam, porque biomassa normalmente é CVU nulo. Nos casos em que a gente julgou, a gente nunca enfrentou isso, porque o CVU normalmente é mais alto que o CB. E aí uma térmica dessa que é boa para o sistema, que tem o CVU, que não é nulo, mas que também não é alto, fica menor do que o CB, ou seja, ela é benéfica para o sistema, ela diminui o custo global de geração, ela ficaria em uma situação pior que a de todo mundo. E aí eu entendi que não é razoável aplicar o CVU. Mas tratei do tema no voto e cheguei à mesma conclusão. Mas nesses dois casos, a gente está afastando o PLD mais 10 e afasta a CVU e tem parâmetros no lugar, ou seja, a gente olha para o caso concreto e fala, não, nesse caso, regulatoriamente não é adequado dar aplicação a esses parâmetros. Agora, em relação ao ICB, aí não basta simplesmente afastá-lo, porque o único parâmetro seria o preço do contrato de recomposição. Então tem que dar uma nova leitura do que seja o preço do contrato original. O Dr. André propõe essa leitura de que seja o custo efetivo caso a térmica estivesse na geração. Eu acho que é uma boa leitura, só que como a gente tinha uma outra leitura, inclusive consubstanciada no despacho das áreas, e essa sempre foi a praticada, é o que o Dr. Romeu identificou. Acho que a gente pode fazer, mas esse ponto, como não depende apenas de um mero afastamento no caso concreto, ou seja, de dizer que ele não se aplica ao caso concreto, a gente precisa passar pela alteração de regra. Só fazer uma ponderação, um contraponto ao que foi colocado, em todas as decisões, e depois que pacificamos, no começo nós tivemos algumas decisões divergentes antes de pacificar o encaminhamento. Depois que foi pacificado, isso foi em 2010, né, Julião, que alinhamos o encaminhamento para o 165. Depois, se a gente pega as decisões de 2009, vai haver divergência. Depois que pacificamos esses encaminhamentos em 2010, viu, Romeu, até me detendo as suas considerações, a gente sempre aqui pautou num ponto. O que é que vai ser pago? Primeiro que entrou aquela discussão, se afasta o inciso 3, o 4, até eu tenho afastado o inciso, o Romeu já tem tomado um encaminhamento que até conversei com ele outro dia, que ele afasta, mas afasta de forma tácita, ele não afasta atualmente, mas diz, olha, o que deve ser pago, e aí onde eu quero chegar, é o menor valor entre o CCAR, entre a recomposição de laço e o CCAR. Então, isso aqui estamos pacificados. Todas as decisões vão nesse sentido. Então, é o que eu prego em meu voto. O voto que proferi leva a esse encaminhamento, o que deve ser pago ao menor valor, a exemplo de toda jurisprudência aqui do colegiado, entre CCAR e o valor de recomposição de laço. E o que é que é o CCAR? É o valor que é pago pelo consumidor. E como é que se calcula o valor pago pelo consumidor? Tá, é só olhar o contrato. O contrato tem a fórmula e se aplica o PLD. Aí que depois veio essa nomenclatura de ICB online. Mas eu estou voltando aqui ao raciocínio original. Vamos chegar no mesmo ponto. Mas é isso, é olhar quanto o consumidor vai pagar. O consumidor vai... Isso é mesurável. O consumidor vai pagar 10. Então, eu vou ressarcir o menor valor. Entre 10 e a recomposição de laço. E é que nesse período ela se alterna. É tão somente isso, e essa proposta guarda consonância com o princípio que o colegiado tem considerado nos encaminhamentos que tomamos. Que é esse. Se pagar o menor valor. Entre a recomposição de laço. E o que o consumidor pagaria. Em todas as decisões nós presumimos isso. Em votação. Eu acompanho o voto visto. Eu acompanho o voto original do doutor André. Eu acompanho o voto visto também. Por entender que eu acho que nós estamos mudando uma regra. Que a gente podia ter aprovado o 165. E já está com essa questão. Embora que eu acho que o princípio dele é mais interessante mesmo. Mas como nós não temos isso ainda. Eu acompanho também o voto visto. Então, a diretoria decidiu por determinar que enquanto permanecer em vigor a relação 165-2005. Seja considerado na recomposição de laço. Efetor do proposto de peçã em geração de energia. Para fim de repasso dos contratos originais. E consequentes tarifos de consumidores finais. O menor valor entre o valor da energia do contrato de recomposição de laço. E o índice de custo-benefício da UTP-101. Atualizado nos termos do espaço 1203-2009 da Senha CRG.